Música Muito bem Muito bem Que você me aceitar Namorar contigo Meu amor O seu juiz É isso 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 Gente, obrigada pela presença aqui todos Eu tô atento Eu acho nada Continuo em passar porê Menuhir-me Com esse iş Você me dá sorriso Mas eu sou %. Mas assim que luta por ti Eu não faço mais nada Fico louco assim Sem jeito de te falar, meu bem Sem jeito de te falar, meu bem Eu devo te namorar Veja Deus comigo Se você me aceitar Não vou continuar contigo Eu vou ser meu risco Um beijo no Brasil Um beijo no Brasil Um beijo no Brasil Um beijo no Brasil Eu quero te namorar Veja Deus comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Não vou continuar contigo Meu amor, você é meu risco Meu amor, você é meu risco Meu amor, você é meu risco Oh, meu amor, você é meu risco Jesus Eu sei foi tão bom O que você fez com mim Eu sei que esse é nosso amor Eu sei que você é meu risco Eu espero que esse amor Eu sei que esse alguém te mais tá feliz Melhor que eu Melhor que eu Eu sei que esse é nosso amor Eu sei que esse me amarela Eu sei que esse é nosso future Eu sei que isso Tive o mesmo sol Muito bem Eu sobrevivo desse amor Acredito, por favor Não tem como disfarçar Mas tem que ver o olhar Paraíso é o amor Pega o céu Posso olhar o céu ao sul Ser óbvio Posso unir Essa sua visão Para os poucos de beijar O que falta Para ficar com o coral bem bonito Nessa estreia Um, dois, três Eu quero ouvir vocês, vai O seu resíduo seja louco Acredito, por favor Não tem como disfarçar Mas tem que ver o olhar Paraíso é o amor Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar E como disfarçar Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar Mas tem que ver o olhar É o primeiro sol Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vou estar na casa de Deus Eu sei que vai estar na casa de Deus Eu sei que vai estar na casa de Deus Eu sei que vai estar na casa de Deus Eu sei que vai estar na casa de Deus nos braços teus e mentira e mentira e solidão eu vou homem grande amor quero te fazer feliz amor de casal com o preço do Brasil mais uma vez de nada com tudo que é direito muita emoção ai arrasou nada beijos respeito nós podem te ver e te ver procuro e podes caminhar e serão os montos pássaros do ar e o arco-lubre e o arco-lubre surgirá peligro o arco-lubre Já prometi me cantar mais Serei capaz de te ver As salas ficarão me atrás O problema de Deus se rompe No chão do fim A caminhão O mundo está na cruz Eu acho que eu sou o maior Que o marco e isso já É como eu rio o seu olhar Eu acho que eu sou o maior Que o marco e isso já É como eu rio o seu olhar Me derrubar A dor de amor Agora vem Estou aqui Onde é o Cristo Redentou Na seus abertos Deu meu lar Eu vivo ao vivo e quero te amar Não, eu posso ir neste palácio É que veneno nosso amor 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 Eu beijo Então eu fico sentar aqui Meu amor é assim Ei, feitiça E me faz Ele é demais Ele é demais Como ele me segura E ainda mais Porque é só você Adriano é velho Se alguém te enganou Não sou fácil Esqueça tudo Já passou Pode acreditar Eu serei capaz De te magoar Assim Só você Meu rei Você me fez sentir alguém Fude descobrir que a vida É tão perigosa É tão certo pra mim É tão certo pra mim Juro que te amo Sempre foi assim Tô com os restos do tempo E só dizendo São palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Com todos O que a vida É tão perigosa É muito mais Que veneno nosso amor É muito mais Porque o amor É que veneno seu amor É muito mais É muito mais Acho que o amor É muito mais O que eu sou É muito mais É muito mais Eu sou O que éology Onde vai descobrir que a vida é tão vergonha assim Você é tudo pra mim, eu fui no office Tudo que te amo sempre foi assim Pois isso é o que eu estou dizendo Seu palavra, seu meu coração, não é mentir, eu juro Você é tão especial, pra mim você é bem igual Eu venho e espero não ter que passar contigo todas as versões Você é alguém que me confleta, minha bateria, minha macronomia O anjo que nasceu pra mim Eu tristei, você me fez sentir alguém Onde descobri que a vida é tão velha e colorida assim Você é tudo pra mim, eu fui no office Tudo que te amo sempre foi assim Pois isso é o que eu estou dizendo Seu palavra, seu meu coração, não é mentir, eu juro Onde descobri que a vida é tão velha e colorida assim Você é tudo pra mim, eu fui no office Tudo que te amo sempre foi assim Pois isso é o que eu estou dizendo Seu palavra, seu meu coração, não é mentir, eu juro Que abraço, seemas uma olhés praticamente Para vocêMER Nossa senhora do Brasil Eu estou buscando ele, nesse alcornoma, não é mentir, eu morro Paralírio Eu estou indo ao Meira Laís e é o coromodo de caju Amém. Amém. Eu te amo. Você não sei viver. A comer, preciso de você. Eu te enxergo. Linguinha de Salvador. Calma por emoção. Jornil, meu amor. Eu te amo. 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 Com o brilho angelical. Um feitiço que me leva a crer. Que somos mortais. Quando eu brilho costelho. Pois vai. Ai, ai, ai. Um amor sem fim. Eu vou ter amor. Mas que eu vou ter amor. Eu te amo. 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 Seis olhos são os meus. Os olhos são os meus Queridos O estado é um frio O soteiro do índio Assustei os meus ponteiros E minha cabeça errou Coloquei os pés no chão Ah, deixei meu coração Pra te amar arrasou Pai do meu amor Eu vou ter amor agora Não dá pra te amar Agora eu quero ver bem baixinho assim Filma que vulga Joga a mão pro céu, canta do meu céu Aqui é sempre o meu filho Seus olhos Seus olhos Seus olhos são os meus Pra te fazer feliz Eu vou ter amor agora Não dá pra te amar É como vocês, vai Aprendi-me para a dor e viagem Aqui Eu sempre fui feliz Eu vou ter amor agora 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 Eu passei no lugar Eu vou ter amor agora Eu quero ser feliz Meu coração é amor Desejo e paixão Só é verdade É apaixonado E não vou poragem É falta de amor Então já sou Todo amor É a minha vida É a minha vida É a minha vida Meu coração é Eu sou Adriano Pélico, meu amor Toda que não for a ilusão Mas acho que o destino quer Fazer te culpar, meu amor Eu te deixo pra eu curar Ainda não quero estar Fora no verdadeiro amor Você Sei que você pode até Não acreditar em mim Existe Não acredito assim Eu nem me amei Eu nem me amei O que eu disse E seu coração Fica tão triste assim Só resta pedir A perdão E dizer Eu quero ter de novo Eu vou pra mim Eu quero ter de novo Eu vou pra mim Eu quero ter de novo 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 Eu vou pra mim Eu vou ser paixão, te quero sim Sonho contigo a toda hora Sabe é que sou a terra que eu te amo Te admiro e te amo Se a coração não é pra mim A solução não é pra mim, eu te amo Eu fui cerca de nós, você e eu Vem aqui em cima, você e eu O que aconteceu? Vem aqui em nós Onde é que a caça tem motivo Se eu errei, você tem de verão Eu não fui ruim, sempre te amei Eu não sei se já te dei algum motivo E a pensar que tudo é isso Olha, eu não sei se é o fim Mas eu já cansei de dar o meu perdão Já não posso mais viver com o futuro Sempre em busca de aventuras Correio do meu coração Olha, eu não sei se é o fim Mas eu já cansei de dar o meu perdão Já não posso mais viver com o futuro Sempre em busca de aventuras Correio do meu coração Quem você é o fim Mirarão, eu não sei se é o fim Eu não sei se é o fim Que eu errei, você e eu Eu vou me ser o fim Obrigada gente, obrigada pela presença, meus amores 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 Obrigada, obrigada pela presença, meus amores Obrigada, obrigada pela presença, meus amores Obrigada, obrigada pela presença, meus amores